Go Buster! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah não! Perfurou a roda do Buster! Olha Scout, o caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster, isso realmente parece dolorido! Não se preocupe, foi só um acidente! O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo! Buster, olha! Ei, Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Aham! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Ah, Buster, acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah não! De novo não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda, olhe para a direita, agora sim! Muito bem, Buster! Ok, Buster! Tome mais detalhes! Obrigado.